Diversas instituições sociais recebem o apoio da Prefeitura de Guarabira e seguirão firmes no compromisso em trabalhar pelo nosso município nos mais diferentes aspectos. O prefeito Marcos Diogo assinou convênios que garantem o auxílio necessário para a manutenção destas entidades. Uma parceria de sucesso, onde quem ganha é a população. Legenda Adriana Zanotto